Bom dia, boa noite, boa tarde, boa madrugada, bom horário que você vê esse vídeo, vai ser fortex, eu tenho certeza absoluta, só peço um pouco de respeito pra você não sorrir com essa história que eu vou contar, tá bom? A gente precisa respeitar as pessoas, não é verdade? Hã? Hã? Sei. Vamos falar, gente, sobre o cantor gospel, que disse que tinha saído a vida do homossexualismo e de repente tudo desandou, né? E aí a gente fica triste dessas histórias, não é verdade? Porque as pessoas colocam a sua fé, não em Deus, mas nas religiões. E Jesus veio com o placa de religião na testa, né? Veio pra trazer realmente algo chamado principal que é salvação. O intuito de Jesus, quando ele veio aqui, gente, foi pra trazer salvação pra mim e pra você. Não foi pra te dar um carro, te dar uma caixa, te dar uma mansão, te dar um amalote de dinheiro. É claro que sem dinheiro a gente não vive, é tanto que as mulheres ricas é quem ajudava o ministério de Jesus. E ele tinha o quê? Fala pra mim. O que ele tinha? Hã? Hã? O que Judas era? Fala aí pra mim o que Judas era? Judas é que cuidava de todo dinheiro, né? Jesus. O que ele era? Diga aí pra mim aí embaixo, que eu vou saber aqui de pessoas que realmente lê a Bíblia. Gente, vamos cantar a história desse cantor gospel, que infelizmente não gosta de falar disso, mas vim falar disso agora. Hã? O quê? Sei. Mentirosa, fofoqueira. Cara, essa hora da noite. Judas era tesoureiro. O que eu vou ganhar? Uma bala? Uma balinha de doce? Hã? Por que você tá me metendo nessa história? Porque você é intrometida. Só por isso. Então, você não se envolveria. Vamos falar sobre isso agora, mas eu peço pra vocês já se inscrever no canal, ativar o sininho, exatamente, pra toda vez que tiver um vídeo novo, você receber as notificações. As notificações, Aniclei? Atinar o sininho pra receber o vídeo. Hã? 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 Então, assim, porque os meus remédios ainda já é final de noite, né? Ótima semana pra todos vocês, todos vocês. Tá ok? Que a semana seja muito abençoada, cheia de muita ché, vibração boa, paz do Senhor, a paz de Deus. Muita energia positiva. Conta logo a história dele. A gente quer saber. Tá comendo minhas unhas já. Safira sentada ali, o Hulk só com os ouvidos desse tamanho. Eu vi no Rony Clay do lado da minha boca. Doido pra dormir. Todo mundo com sono. A gente parou pra ouvir a história do cantor Góssio. Conta, Cléu Loyal. Gente, o amigo meu, há mais de 20 anos, né? É, há mais de 20 anos, entendeu? Se convertiu em evangelho muito cedo. E aí, foi por esse lado, né? Do homossexualismo. Sempre gostou. Desde criança e pequeno, eu também amava tomar uma mamadeira. Mas ele conseguiu tomar a mamadeira até depois dos 18 anos. Quando ele via uma no mercado, ele dizia, eu quero mamar. Eu quero... Vamos processar a Cléu Loyal com essas histórias, gente. Eu já chamei minha mãe. Quem quiser, pode vir comigo. Gente, um amigo meu que trabalhava na cidade de Búzios, né? E aí, ele resolveu casar. Casou. Mas ele sempre realmente gostou do outro lado da vida, né? Que a gente sabe. Gostou de outros homens, outros meninos. Mas sempre foi meu amigo. Ele resolveu casar. Por que que eu tô, de novo, repetindo essa história? Não ria. Eu não sorria, porque é assim. É assim. Casou. Teve aquela festança na região dos lagos. Teve o primeiro filho. No primeiro filho, de novo, foi pro retiro. De repente, encontraram ele de novo lá com a mamadeira, entendeu? Vocês estão me entendendo, né? O rapaz vivia com a mamadeira do lado, mesmo depois que casou. De repente, gente. Ele fez o segundo bebê. E aí, caiu em duas mamadeiras em Pena Praia do Cabo Frio. Pena Praia do Cabo Frio. O que que eu quero dizer isso pra vocês? Gente, eu fiquei 22 anos dentro do evangelho. Sérgio, nossa. Nem parece, né? Do jeito que é. 22 anos, já fui pastor da Assembleia de Deus do Campo Madureira. As pessoas acham que a convenção, ela vem na hora. Ah, o cara se converteu. É hoje que ele vai largar a bebida. É hoje que ele vai largar o cigarro. É hoje que ele vai largar, né? O tipo, né? Vamos dizer assim, de atitude sexual que ele resolveu ter. Se namora mulher, se namora homem, se hétero, se não é. E não é assim, gente. A libertação, ela vem com o tempo. É claro que Deus ajuda, a pessoa tem que querer. Quantas pessoas aí você já conhece que se libertou verdadeiramente, vamos dizer assim, do homossexualismo, das drogas, da bebida, do roubo? Porque realmente tem que ser ex alguma coisa pra ter uma transformação na vida, pra ter um testemunho. Pra ter algo pra falar da parte de Deus. Eu conheço várias pessoas que realmente mudaram a vida totalmente, se transformaram em outra pessoa. São muitas. Eu não posso nem dizer tantos nomes de tantas que foram que saíram do tráfico, que saíram realmente do roubo, que saíram aí, vamos dizer, de casamentos falidos, que saíram do homossexualismo, que saíram realmente das drogas no fundo do poço. Foram 22 anos. Se eu não tivesse visto com os meus olhos, como é que eu poderia ter a fé que eu ainda tenho até hoje em Deus, acreditar que Deus faz, mas o primeiro passo tem que ser nosso. Mas esse amigo meu, gente, ele não conseguiu passar a prova. Toda vez que ele via no mercado uma madeira, ele não aguentava e caía. Ô meu Deus do céu. O que que aconteceu? Ele acabou voltando pro mundo do homossexualismo, porque ele realmente não tinha a força toda que muitos têm. E o que ele mais teve foi crítica do rótulo de religião que ele estava ali dentro. Quando alguém cair, ajude pra ele se levantar. Não critique. A gente vê a história, né, aí do J.A., que realmente um cara que eu vi cantar, um menino que eu vi crescer, mas na realidade teve a sua opção sexual também, que virou aí um travesti. E eu vejo o tanto que o povo xinga ele, você não se converteu, você não se libertou, você é isso, é aquilo, tomara que você se arrependa antes de Jesus voltar. Gente, o melhor hoje em dia que eu vejo assim, do que julgar, do que condenar, é orar. Cara caiu, mulher caiu, olha pra quem ele se levante. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, é por amor. O amor cura tudo. Mas olha só, ele voltou pro mundo. E hoje ele trabalha comigo, não é verdade? Mas será que é o Jojo? Meu Deus, será que é o João, meu amigo? Gente do céu, o João passou por Cabo Frio. Será que é ele que teve filhos e tudo mais e voltou pra vida da Diluí Bertinage? Meu Deus, não tô acreditando, essa história parece um pouco com a dele. Cleoloiola, Cleoloiola, você vai acabar levando os processos por causa disso. Ele também tem dois filhos. Meu Deus, será que é três ou quatro, cinco, seis? Eu nem me recordo. Mas ele sim, gente, era um cantor evangélico, cantava muito nas igrejas, a voz maravilhosa. Mas não aguentou a prova e voltou pra trás? Não, acho que ele seguiu o coração dele e hoje realmente ele está vivendo com outro homem e glorificando a Deus e acreditando na esperança que há no seu coração, que é a fé. Perante a Bíblia, a gente sabe muito bem o que ela diz, né? A Bíblia é bem clara sobre o homossexualismo. A Bíblia diz que Deus odeia o homossexualismo. E a Bíblia é a boca de Deus. Então segue quem quer e muda com tempo e paciência e com muito amor. Gostei de você hoje, cara, você está tão branda. Volta pra igreja, vai. Volta pra EG, você vai conseguir muitas almas para o reino do céu, da maneira que você está indo. Beijo pra vocês, uma ótima semana que Deus possa abençoar. Menos ódio e mais o amor, porque o amor cura tudo. Conta o nome do cara, você não contou? O nome do cantor Gosto, ele lá de Cabo Frio. Era aquele meio gordinho. O Jujão também já foi gordinho. Conta pra nós, cabaiola. O que você não quer contar? Malvado, deixa a gente curiosa. Tchau. 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 Tchau.